E o Vox é o melhor do Ita do Disque! Não esqueça! Não esqueça! Podrei volar só com você Podrei trovar o amor E você não pode dizer não Porque eu com você Podrei volar só com você E você não pode dizer não O meu cuore é me Podrei volar só com você Podrei volar só com você Eu com você Podrei volar só com você Podrei trovar o amor E você não pode dizer não Porque eu com você Podrei volar só com você Você não pode dizer não Você não pode dizer não O meu cuore é me E você não pode dizer não E você não pode dizer não Você não pode dizer não Eu com você Amém.